Michael Jackson deixou atrás de si uma considerável confusão quanto à herança e guarda das próprias crianças. Vamos agora ao vivo à Nova Iorque com Jorge Pontual. Boa noite, Pontual. Pelo menos a custódia provisória das três crianças está definida. Elas ficam com a mãe do rei do pop. Boa noite, William. A decisão do juiz saiu hoje à tarde. Com a morte repentina de Michael, ninguém sabe ainda o que será de seus bens, dívidas e lucros futuros com as vendas de produtos do cantor. Nos últimos dias, Michael voltou a liderar as paradas de sucesso. Seus discos estão de novo entre os mais vendidos. E a família Jackson foi rápida para garantir o controle sobre a fortuna do astro. A mãe de Michael Jackson, Catherine, também pediu à Justiça da Califórnia para ser declarada como administradora dos bens do filho, de forma a garantir que os três netos venham a ser os beneficiários da fortuna deixada pelo astro. No pedido, ela afirma acreditar que Jackson não tenha deixado um testamento válido. Numa moção anterior, o mesmo juiz concedeu a Catherine a guarda temporária dos três netos. Ele antecipou a próxima audiência para 6 de julho, procedimento comum em casos que envolvem menores de idade. Só depois disso, o juiz vai decidir se concede a Catherine a guarda definitiva dos netos. É provável que a mãe biológica dos dois mais velhos, a enfermeira Debbie Rowe, seja ouvida pelo juiz. O pedido cita Debbie, que foi casada com o cantor por três anos, como mãe de Prince Michael I e Paris Michael. Mas ela é dada como de paradeiro desconhecido. O documento afirma que as crianças não têm nenhuma relação com a mãe biológica. Um porta-voz de Debbie não quis comentar o fato. Quanto ao caçula, Prince Michael II, gerado por uma mãe de aluguel, no lugar indicado para o nome da mãe, está escrito Nenhuma. Em entrevista ao jornal britânico News of the World, a ex-babá Grace Huaramba, de 42 anos, disse que também vai entrar com pedido pela guarda das crianças. Grace, que trabalhou por 17 anos com o astro, afirmou que as crianças tinham medo do pai e não gostavam de andar mascaradas. Segundo o site TMZ, o primeiro a noticiar a morte de Michael, o advogado John Branca alega ter sido contratado pelo cantor há três semanas e afirma estar de posse de um testamento. Mas o advogado teria dito que só vai apresentar esse documento ao juiz daqui a um mês, sem explicar o motivo. Branca era muito ligado ao Michael Jackson e negociou a compra pelo astro do catálogo das músicas dos Beatles, que é o maior patrimônio deixado por ele. Mas a família não tem conhecimento desse testamento.